De volta estou, meu povo, com bagunça de caixas aqui, né, porque eu tava gravando o recebido pra vocês, meu cabelo tá emplastado aí de coisa que eu tava tacando já nele, mas bora gravar. Eu trouxe mais um vídeo do nosso especial aí de Black Friday e tal, hoje eu vim falar de óleo, assim, 5, top 5 óleos, passei a peneira da chatice aqui e trouxe 5 óleos que eu gostaria muito que vocês testassem. Eu acho também que vocês não vão se arrepender se testar. O primeiro deles é o último que eu tô testando, é o mais novinho aqui da minha coleção de óleos, que é gigantesca. Vocês querem tour pelos meus olhos? Gente, eu tenho óleo ali de 2012, sei lá. Joyce, você usa vencido? Eu uso, tá igual, mesmo cheiro, mesma textura, continuo usando, tá? Eu já utilizarei até acabar. Esse aqui é o Revival da Brahe. Joyce, pra que que serve esse óleo? Vou falar pra vocês que eu nunca parei pra ver a indicação desse óleo. Então eu vou falar do que eu sinto, até tentei colar aqui, mas eu vou falar do que eu sinto. É um óleo de embelezamento. Ele traz um efeito muito sedoso pro cabelo, muito perfumado, é um perfume mesmo. E traz um efeito de muita, muita maciez. Minha câmera tá péssima hoje pra focar, gente. É um dos óleos que mais trazem esse efeito de maciez mesmo. Tenho utilizado também quando vou pra academia, sabe? Quando eu volto da academia e utilizo de novo. Ele é muito delícia. Que óleo, assim, que traz um efeito super bonito, de verdade, pro cabelo. Aqui na embalagem diz que pode finalizar como desejar. Não sei se ele tem proteção térmica, mas nunca utilizei ele com essa função. Sempre utilizo o cabelo seco pra finalização, reparação de pontas. Maravilhoso, vou deixar também o link aqui abaixo. O próximo, que eu já falei tanto dele aqui no canal, mas o pessoal continua perguntando a minha opinião sobre ele, gente. E, nossa, é um óleo tão, assim, sério, há muito tempo mesmo eu falo dele. Esse meu tá novinho, mas eu tenho outro ali que tá só no finalzinho, assim. Que é o Cristal Liquid. Vamos ver se a câmera preguiçosa foca. Focou. Cristal Liquid de Alfa Parf. Esse aqui é um óleo que você não deve utilizar com fonte de calor. Ele é pra finalização. E, assim, ele é campeão de brilho. Acho que de todos aqui, ele é o campeão de brilho. Pra cabelo loiro, ele acende. Só tome cuidado, tá? Pra não utilizá-lo com fonte de calor. Mas, nossa, ele traz um efeito de luminosidade incrível. E, geralmente, ele vem muito baratinho. Ele não é um óleo que custa caro pela qualidade, assim. E ele costuma vir bem baratinho em Black Friday. Ele está, neste momento, em promoção no site Ela Usa Brasil, tá? Vou deixar o link dele aqui abaixo também. Próximo. Ai, gente, como eu sou apaixonada nesse óleo. Que é o Absolute Repair Oil. Que óleo que me surpreendeu esse ano. Porque ele traz tanto tratamento pro meu cabelo que é incrível. Mas, parece um living. Sim, eu utilizo ele com o cabelo molhado. Pra fazer a escovação. Ele protege até 230 graus, tá? Do calor do secador, da chapinha. E dá um efeito, assim, muito tratado mesmo. Não consigo dizer que seria um efeito de reconstrução. Mas, eu sinto um fortalecimento. Principalmente com o uso contínuo. E pra ser utilizado pra finalizar o cabelo. Sabe? Com o cabelo seco, assim. Do jeito que a gente tá aqui. Aí, você vem e aplica também. É maravilhoso. Não pesa. E eu acho que é um dos olhos que mais tratam. De verdade. O cabelo eu amo. Sou apaixonada. E, meu Deus. Se vê. Se vocês virem aí. Promoção em Black Friday. Se joga. Pode se jogar sem medo. Que é excelente. Próximo. Que pra mim também é nível excelente. Não consigo não citá-lo aqui. Mythic Oil. Olha o tanto que tá utilizado. Pra vocês verem aí. O tanto que eu gosto dele. É o meu óleo hidratante. Utilizo como levin também. Cabelo molhado. Aplico bastante quantidade. E venho fazendo a minha escova. Porque ele substituiu. Aquele creme de bisnaguinha. Da Mythic Oil. O antigão. Que eu amava. Ele me dá o mesmo resultado hidratante. Muito leve. Muito bonito. Capa de revista. É o meu óleo favorito. De hidratação aí. Gente. Que perfeito. E tem um cheiro maravilhoso. O cheiro dele me traz assim. Sabe? Conforto. Sensação de bem estar. De alegria. Eu amo. Amo. Parece que eu fico realmente mais animada. Mais feliz. Quando eu utilizo esse óleo no meu cabelo. Ai. E o próximo. Que claro. Não pode faltar na sua Black Friday. Eu tô na fila também. Não sei se dá pra ver onde tá o meu aí. Tá no final. Nem dá pra ver mais gente. Onde tá. Ai meu Deus. Tá aqui ó. Tá vendo? Tá bem aqui. Moroccanoil. Eu nunca vou deixar. Eu acho que eu nunca vou deixar de citar esse óleo. Aqui no canal pra vocês. Ele é um óleo que. Agora com luzes. Eu sinto sim. Que quando eu utilizo ele. Ele deixa as minhas luzes um pouquinho. Levemente. Um pouquinho mais escuro. Assim. O cabelo. Porque ele é bem marronzinho. Né. Mas nada que. Sabe. Vá fixar. Pigmento. Nada assim. Eu acho que dá pra usar tranquilo. Tem um cheiro maravilhoso. Inconfundível. Que ninguém nunca vai conseguir superar. Né. Esse cheiro do óleo Moroccanoil. E traz também um tratamento. A longo prazo. Muito eficaz. De fortalecimento. Ele é perfeito. Pra cabelo que tá quebrando. Ele realmente é eficaz. Nessa questão de quebra. Ela devolve brilho. Traz brilho. Instantaneamente. Mas ajuda. A devolver aquele brilho. De saúde mesmo. Pro fio. Eu amo. Gente. É. Deixa eu ver no molhado. Falar de Moroccanoil. E um. Que eu sei que vocês vão me perguntar. De Kerastase. É o meu favorito. Tá. Eu testei. Da Kerastase. Esse aqui. O rosê. E o roxinho. Sabe aquele roxinho. Que é super caro. Da linha. Acho que blonde. Né. Não gostei muito do roxinho. Não. Não consegui ver resultado. No meu cabelo. E então. Esse aqui. É o meu favorito. Se vocês forem optar. Aí. Né. Por algum óleo de Kerastase. Esse aqui. Com certeza. Vai vir em promoção. Ele ficou com um preço muito bom. O ano inteiro. E eu creio que agora. Na Black Friday. Vai cair sim. Então. Fica de olho. Vale muito a pena. Esse aqui. Que é o Originale. Tá gente. Não dá pra confundir também. Esse é o Originale. Ele traz muito tratamento. Brilho. Embelezamento. Finalização de pontas também. É o puro luxo. Eu acho que da Kerastase. Eu só não testei o óleo preto. Na verdade. Eu testei. Lá no estúdio do Beleza na Web. Eu vi lá. E eu falei. Ai. Posso testar. Eu peguei um pouquinho. E passei no meu cabelo. Mas aí. Não deu pra julgar. Né. A função. E tratamento. E tudo no cabelo. Então. Por hora. Esse aqui. É o meu favorito. Da Kerastase. É muito óleo. Inxalá. Isso aquece meu coração. Pra você que gosta de óleo também. Não deixa de deixar o seu like. O seu comentário aqui no canal. Que ajuda muito a gente continuar aqui gravando pra vocês. Vamos que vamos no gás aí. Das promoções. Né. Dos vídeos especiais aí. De Black Friday. Tô bem no gás. E eu sei que vocês estão empolgadas também. Fico por aqui. Mas já já eu volto. Um beijo. No coração. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.